e ai galera vamos continuando com a serie de Twisted Metal 2 vamos a parte 5 agora aqui na parte 5 eu vou assumir com Thumper Thumper vai ser o cara da vez esse especial quem está acompanhando a serie já conhece que esse especial é fatal se chegar a congelar o inimigo e dar aquela rajada de fogo na frente é fatal vamos embora ele não começa com 3 especial com Mr. Green é com 2 só ah merda ó é mano comecei meio mal aqui mas tá tranquilo é porque com isso não perseguiu não entendi essa ele é um corredor que não tem muita vida mano o carro dele é meio fraco é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. esse especial do Thumper deve arrebentar com o ultimo boss, deve ser excelente para usar nele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não tá muito bom isso aqui não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, esse aqui que eu quero. Ah, não. Aqui voltou de novo. Acabou pra ele. É, esse aqui foi tranquilo também. É, esse aqui foi tranquilo também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois já era Não O que é isso? O cara que vem pra cá vai ser queimado. Nossa, essa Twister aí o cara consegue matar ela com um especial só, ela é muito fraca, mas ela acho que é o carro que mais corre no grupo. Podia carregar o especial de novo hein, o Mystery Zone tá acabado. Esse aqui vai ser tranquilo também. Ah, o cara se meteu na frente do missile. Que merda hein cara. Ah. Se alguém passar aqui eu vou explodir o remoto. Embora no meu caro de entrada 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 de um crime. Que merda. Música que se tem o choque vem, toma então, já era, aqueles saltos que o carro dá quando leva o especial do ultral é uma merda aquilo o palhaço não tá aparecendo muito em ah droga, tchau hotkill esse especial do tamper é mais apelão que do mr green e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Ah, não pegou nele, não tinha mais míssel, tive que sair fora. Errou tudo. Isso. Nossa, o Spectre mandei longe pra caramba. Ah, não pegou nele. Só mais dois. Mas nem era pra fazer isso. Ah, não pegou nele. Ah, achei que ia pegar nele, não pegou. Não pegou nele. Queima. Foi pra morte o Toque. Só isso que eu digo. Ah, não pegou nele. Ah, que safado hein mano queima então de na palma em cima aí vem o minion 60 de turbo, muito bom olha como ele queima, quase morri também me arrisquei mas deu certo vocês veem que o napalm é uma arma muito boa também quando pega e arrebenta mas é meio ruim de acertar com o napalm não quero pegar essa vida não 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 ende safado, escapou mas tá acabado também deixei um remoto dentro da piscina se alguém cair ali já era alguém morreu foi o Mr.Islam eu acho olhe é muito bom se carregar com esses mísseis aqui muito bom, e aqui tem mais encochete se pegar gelo já era ficou com medo a ordinária não está pegando vamos 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 caramba quase fui também tem só um que se matou, o espectro eu matei na verdade não faz mal que medo que eu quero ir já era já era eu estou pegando os mapas bons com o tamper está dando tudo certo esse especial dele facilita muito o jogo não na holanda que vai ser meio ruim de usar o especial dele o cara tem que ficar com o carro parado né não 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 você não não ah, toma, acabei com 2 xarope, o Mr. Green ou o alhaço essa foi de ninja em nossa, o Artog quase morreu ah, a cara é foda sai, que merda mano alguém se matou quase morri, o campo de força me salvou ainda bem que eu tinha energia para usar força ordinária aqui está só na minha volta vem cá então dá para matar 2 aqui, se não errar isso, essa aí mesmo que eu queria vamos ver quem é o próximo, tomara que não seja o Artog, o Artog está quase morto aqui tem ricochete também isso já era mano, já era pois deve estar bugado lá, não é possível os geleiros estão caindo tudo lá os icebergs mais um caindo vamos começar a questão vamos começar a questão bugado tem só um inimigo morreu o Artog o Artog deve ter caído vou atrasar esse cara vou lá vou lá vai morrer o Artog não sai e nem precisou esse mapa vai ficando muito pequeno o cara desce ali naquele túnel, ele pega os ricochetes e vai para o teleporte, já era o cara consegue matar todo mundo ali ainda bem que o palhaço não está aí não sei se ele ficou mal configurado, porra ele não para de largar especial nunca já tomei o mísseis ah que que é isso, pelo amor de Deus mano estou com a metade da vida já ah foi esses merda aqui ó que queima então, traga nossa que bug é esse aqui mano bug de doido é lógico que só estou me atacando né é lógico isso é lógico corra tem marcha e é não O que é isso? Nossa, meu. Enchei. Homem, então. Enchei com o cara errado. Mas que festa que tô fazendo aqui, mano. Tomou uma ruim também. Ah, não. Acho que ela ia pegar. Mas que estrago fiz aqui. Se ferrou também. Só um míssel. Só um míssel no Metis Cornus aqui já era. Com estilo, ó. Hong Kong. Volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba Ah, esse missile aqui é excelente. Entrem aqui, vem. Ah, não pegou o remoto. Tchau, tchau. Tchau, que merda, hein, Tain. Não quero pegar essa vida ainda não. Aqui lá já tá ridículo, cara com especial infinito. Oh, maldito, pegou nele. Ah, é, vocês vão ver uma coisa aqui. Ó. Vieram me seguir, se ferraram. Eu não tenho nenhum especial mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus. Não sei se o computador teleporta eles aqui para cima, mas eu nunca vi eles subir por aqui, nunca vi eles conseguirem subir ali. É achado, já era. Que fogo roubado! Efeito, cara! Efeito, tá? Não... Efeito. A liga, mano. o cara que é meio extraordinário, quase ganha bom demais especial, muito bom, preciso carregar minha barra para poder usar os campos de força é esse aqui vem é esse aqui vem é esse aqui vem é esse aqui vem quase que morro, que cara é muito forte tem que ser estratégia pura para matar ele agora já é mais fácil esse especial do Thumper arrebenta vamos conferir então o final do Thumper encerrando então a parte 5 da série de Twisted Metal 2 acho que o próximo que eu vou zerar vai ser com Axel seu pedido está garantido seu pedido está garantido ele virou rei da terra mas está completamente sozinho eu sou o Calypso e eu te agradeço por você esse Calypso só faz merda é só pedido os caras fazem o desejo para ele só ganham só tomam no meio do rabo então é isso aí galera está finalizado a parte 5 agora com o Thumper e na próxima parte a gente vai com o Axel estou ficando por aqui obrigado a todos e falou tchau tchau